Olá, tudo bem? Já pensou no que você vai fazer de decoração para o dia das mães? Eu já pensei. Eu vou montar hoje uma mesa, uma mesa do jeito que ela gosta. Eu vou montar uma mesa branco com azul. Por quê? Tem gente que fala, ah, mas azul é a cor de homem. Minha mãe não gosta nem de rosa, nem de amarelo, que é as cores que eu acho que ficaria bem bacana, né? Mas como ela não gosta, eu vou fazer azul e branca. Eu quero só mostrar isso aqui, porque isso aqui é uma peça única. É algo assim que pode fazer parecido, mas não tem igual. Eu vou usar esse suplar aqui. Esse suplar eu ganhei da Marielle. Marielle é uma colega minha que faz aula de mosaico, que eu gosto muito e ela me presenteou e eu vou, então, enfeitar a mesa da minha mãe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a mesa, tá? Aí eu volto com ela toda arrumadinha e daí eu vou falar os truquezinhos que eu usei para deixar ela do jeito que vocês vão ver, ok? O que é isso aqui? Voltei! Voltei com a mesa ponta. E vou mostrar agora como foi que eu fiz essa mesa. Como eu disse para vocês, tudo que tem aqui nessa mesa é coisa de casa, diário mesmo, do dia a dia. A única coisa que eu fui atrás, que eu comprei, foi essas flores do mosquitinho que a gente compra em qualquer flor de cultura. Qualquer flor de cultura tem isso aqui. E eu coloquei nesse vaso. Esse aqui, aliás, não é um vaso. Eu tirei do vaso. Eu ia colocar no vaso, mas como eu queria fazer, tá? É uma decoração com a proposta que qualquer pessoa possa fazer. Eu tirei o vaso. Isso daqui é um pote de cozinha, é um pote para arroz, feijão, o que você quiser colocar. Então, eu substituí o vaso por esse pote. Eu tirei a tampa e coloquei os mosquitinhos. Essa água azul aqui, eu fiz, não é com borrante, foi com papel prepô. Esse papel prepô aqui é aquele que compra para criança, para levar para escola. É um papel um pouco mais escuro, porque esse clarinho aqui não deu para tingir. E essas flores aqui, também, que eu coloquei, olha, nesta vasilhinha. Isso aqui é uma peça para sobremesa. O que eu fiz? Eu coloquei essas flores e elas foram tingidas bem. Elas eram dessa cor. Quando eu comprei, é uma florzinha de plástico. Eu peguei o papel prepô, coloquei na água e deixei essas aqui de molho. Aí, elas ficaram azuis, dessa forma aqui, porque eu queria a minha decoração azul. E, como eu disse para vocês, dentro desse pote aqui e desses dois cálices aqui, dessas duas taças grandes aqui, tá? É papel prepô, que eu coloquei. Vocês podem até observar que lá dentro o papel prepô continua. Eu não tirei o papel prepô, tá? O papel prepô ficou ali porque eu achei que deu um aspecto bacana na decoração. E, o guardanapo também, na verdade, o guardanapo não é um guardanapo. O guardanapo, ele é um jogo americano. Aí, como que eu fiz ele? Eu fiz isso aqui, né? Fiz dessa forma aqui. Eu peguei uma argolinha, que é própria para guardanapo mesmo, para porta guardanapo. Fiz isso aqui. Aí, como vocês podem observar, igual esses outros que estão na mesa. E eu peguei também dois rameis. Olha só isso daqui, olha. Isso daqui eu comprei em qualquer lugar. Isso daqui entra 25 de março. Qualquer lugar que você passar, camelô, qualquer lugar tem. E aí, eu peguei, dou um raminho, tá? Com duas florzinhas também de plástico, tá? Coloquei aqui, só que eu higienizei antes, tá? Como eu coloquei aqui no porta guardanapo, o que que eu fiz? Eu passei álcool gel, tá? Quando você for utilizar qualquer decoração, além do guardanapo e da argolinha, tá? É bom passar o álcool gel. Nós temos que higienizar, né? Porque como que nós vamos chamar nossos convidados e colocar essas coisas assim? Então, é isso, gente. Minha proposta é, tá? Um suplá de mosaico, um prato simples, um guardanapo branco, os mosquitinhos e tudo que eu tenho aqui de diferente foi feito com papel crepom, tá? Água azul, é o papel crepom e a minha proposta é essa. Eu espero que vocês gostem. É uma coisa simples de se fazer, eu acho que fica delicado, né? E você pode usar a cor que a sua mãe gosta, Silvia. Se a sua mãe gosta de cor de rosa, de vermelho, compra um papel crepom de acordo com a cor que a sua mãe gosta. E vai ficar bem bacana, tá? Um beijo, até a próxima. Ah, outra coisa, se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, faça comentários. E aciona o sininho, ok? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto